Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, xalão, xalão, que alegria, que bênção poder orar, que bênção poder orar. Oh, é tão bom poder falar com Deus. Você sabia que ontem eu estava num momento com Deus e oração, e eu estava agradecendo ao Senhor, dizendo, Deus, que privilégio, obrigado pela oração, que eu posso orar, eu posso falar contigo, eu tenho acesso, acesso não é qualquer pessoa não, é o Criador dos céus e da terra, gente, o Todo-Poderoso, que bênção, e que bênção poder não só orar, mas temos projetos assim, um projeto que a gente vai orar junto, onde vamos crescer juntos, e vamos orar a palavra de Deus. Porque quando eu oro, ou quando você ora, você fala com Deus, mas quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. E orar a Bíblia é outro nível, porque vem respostas, você ora a vontade de Deus, e eu quero agradecer a todos. Por favor, se inscreva aqui no canal, faça parte dessa família, vamos juntos crescer, vamos juntos falar de Jesus, vamos juntos propagar o Evangelho, e quando você cresce, você valoriza o canal, você valoriza o projeto, e mais pessoas começam a entender e saber dessa proposta, que é falar com Deus todo dia, e ouvir a palavra de Deus. Estamos no Salmo 165, perdão, 165 não, 146, nem existe Salmo 165. Salmo 146, e agora chegamos no versículo 5 e 6, acho que foi por isso que eu confundi um pouquinho. Versículo 5 e 6, diz assim, Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, esse Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que há dentro do mar, e mantém para sempre a sua fidelidade. O Salmo começa dando louvor a Deus, e o salmista dando a ordem de que sua alma não vai se apegar a nada desse mundo, porque ele vai louvar a Deus, acima de todas as coisas. Depois ele vem e diz, minha confiança está em Deus. Não confio agora em, vou colocar minha confiança, que significa dependência, vou colocar minha dependência em cima de nobres, ricos, famosos, pessoas de influência, pessoas que têm muitos acessos, não. Vou colocar minha esperança em Deus, que é essa palavra de hoje. Onde ele diz, agora minha esperança está no Senhor. Senhor, minha esperança está no Senhor. Agora, o que me chama a atenção aqui é o seguinte, ele diz, feliz é a pessoa, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Toda vez que a palavra usa Deus de Abraão, ou Deus de Isaac, ou Deus de Jacó, ou Deus de Israel, você consegue fazer aqui algumas pontes de ligação, de entendimento. Você se lembra de Jacó? Jacó teve o seu nome transformado em Israel. Por quê? Porque Deus transformou a vida dele, porque Jacó pediu essa transformação. Teve um momento em que Jacó pediu a Deus mudanças profundas em sua vida. Jacó era uma pessoa que tinha muitas deficiências de caráter, mas ele foi vivendo a sua vida, ele foi apanhando, ele foi batendo a cabeça em parede, ele foi tendo dificuldades, mas isso foi provocando nele uma busca de Deus, foi provocando nele uma dependência de Deus. Até que chegou um momento que ele fez um grande voto a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar. E mesmo Jacó tendo dificuldades na sua vida, tendo lutas no seu caráter, lutas com alguns problemas, alguns pecados, ele, enquanto isso, ele buscava Deus. Ele buscava mudanças, ele buscava melhorias, ele buscava aperfeiçoamento. E Deus foi transformando a realidade dele. Até que chegou o dia em que realmente a aliança se firmou com ele e ele se tornou um patriarca de Israel. Abraão, Isaac e Jacó que teve o seu nome mudado. Olha que história incrível. A mudança foi tão forte no interior que ele não era mais o Jacó que todo mundo conhecia. Deus mudou o nome dele para príncipe. Aquele que se submete a Deus, que tem a vontade de Deus. E a Bíblia diz aqui, Bem-aventurado que tenham o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor. Ou seja, o seu auxílio está no Deus de Jacó. Deus ajudou o Jacó, ele vai ajudar você. Jacó com seus limites, ele vai ajudar você com seus limites. Jacó com alguns problemas de caráter, todos nós temos. Então, o Deus de Jacó vai nos ajudar. Mesmo com problemas de caráter, mesmo com problemas de dificuldade, mesmo com limitações na nossa vida. Agora, o segredo, o segredo é aqui, a esperança está no Senhor. Ou seja, eu não mantenho minhas deficiências. Eu não permaneço nos meus buracos de vida emocionais, espirituais. Não, eu desejo mudar, eu tenho uma esperança de algo melhor. E essa esperança vem de Deus. Então, ainda que há limites em nossas vidas, devemos buscar o Deus que não conhece limites. O Deus limitado. Ele tem todo o poder para resolver problemas e para transformar pessoas. Por isso que ele diz aqui, versículo 6, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nem diz há. Ou seja, tudo de recurso que o mar pode oferecer, foi Deus que criou. Desde as algas, aos peixes, ao sal, que pode ser extremamente útil no dia a dia. Ou seja, a Bíblia diz, Deus mantém para sempre a sua fidelidade. Deus é fiel em nos ajudar, Deus é constante em nos ajudar. Só é preciso nós termos esperança nele, buscarmos a Deus. Mesmo com limites, busque a Deus. Mesmo com pecados, busque a Deus. Mesmo em dias com problemas, busque a Deus. Mesmo em um dia que pisou na bola, fez besteira, falou bobagem, busque a Deus. Porque todo recurso que você precisa para aquele momento, Deus tem para te oferecer. Seja o perdão, seja a misericórdia, seja um abraço, seja uma atenção, seja uma porta aberta, seja uma iluminação, uma ideia, qualquer coisa. Deus tem para você. Nunca permita a Satanás dizer, você é um Jacózinho, você não vale nada, Deus não está te ouvindo. Isso é a mentira do diabo. Até Jacó teve uma experiência com Deus, tão grande, que Deus teve que mudar o nome dele. Porque a vida dele foi outra. Que coisa tremenda. Quem pode levantar as mãos para o céu? Diga comigo, Senhor Jesus, eu creio, eu creio que eu posso confiar em Ti. E eu posso colocar toda a minha esperança no Senhor. Porque o Senhor mantém a sua fidelidade. O Senhor não decepciona. O Senhor não falha. O Senhor não frustra ninguém. Pai, Deus de Jacó, hoje eu busco a Tua face. E eu te peço, conforme o Senhor mudou o Jacó, mude a minha vida também. Conforme o Senhor transformou a vida de Jacó, transforme a minha também. O Senhor mudou a mente, o caráter de Jacó, mude a minha também. Me ajude, meu Deus, nesse processo de transformação. Deus, mude a minha vida de tal forma, que quem olhar para mim vai dizer, é uma nova pessoa. Poderia até ter um novo nome, como foi o de Jacó mudado também. Eu coloco minha esperança em Ti, eu coloco minha dependência no Senhor. Eu espero no Senhor. A minha esperança está em Ti, ó Deus. Mude as minhas realidades, mude a minha vida. Transforme minha vida, Senhor Deus. Mude o meu nome, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus. Agora suas mãos estendidas em direção a mim. Tem muita gente aqui nessa oração, que tem até dificuldade de orar. Porque o inimigo fica te acusando. Mostrando todas as suas falhas e os seus pecados. Gente, tome uma decisão e receba forças agora. Estenda a sua mão, vai. Toque aqui as minhas agora. Receba força sobrenatural. Você não vai ficar dando ouvidos ao diabo. Você tem um Deus que fala com você. Vá para Deus, mesmo com problemas, mesmo com pecados, mesmo com limites. Vai para Deus. O Deus de Jacó, que mudou a vida dele, vai mudar a sua também. O Deus de Jacó, que transformou as circunstâncias, vai transformar as suas também. Ele é o Deus que mantém sua fidelidade. Ele é o Deus que você pode confiar para o resto da sua vida. Você pode confiar nele. Então receba forças agora para você orar, buscar Deus. Vai para a igreja, vai para a célula, vai orar, vai dobrar o joelho. Coloque o louvor na sua casa. Tome uma decisão que vai deixar o diabo frustrado na sua vida. em nome de Jesus, porque Deus não frustra ninguém. Em nome de Jesus eu te abençoo hoje. Para a glória de Deus. Pai, quem pode dizer amém? E amém. Glória a Deus. Ele é o Deus que transforma todas as coisas, inclusive a nossa vida. Deus te abençoe. Se inscreva no canal, por favor. Faça parte desse projeto. E eu vou mais longe. Vou pedir a você tirar um print, ou tirar uma foto dessa oração e poste na sua rede social. Me ajude a compartilhar isso com pessoas que precisam tanto de Jesus. Me ajude. Seja meu parceiro nesse momento. Escreva um comentário aí, dez segundinhos mais. E não se esqueça do like. Tá joia? Te amo no amor de Jesus. Te vejo amanhã. Bençãos para todos. Shalom.